João, capítulo 8, versículo 1. Amigo, todos os ativos, vamos ler a palavra do Senhor. João, capítulo 8, versículo 1, diz assim. Jesus, porém, foi para o monte das oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha a ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adulterio, e pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra, e como insistisse em perguntando-lhe, Indireitou-se, diz-lhe, aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-a inclinar, se escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um. A começar pelos mais velhos, até os últimos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo a ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe, Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não pegues mais. Vai e não pegues mais. Amém? Amém. Jesus estava na sinagoga. Vamos dizer que era a casa de Deus. E ele estava ensinando aquele que tinha sede para atender. Aquele que tinha interesse em ouvi-lo. E quando ele estava ensinando, chegou um grupo de religiosos, chamada escribas e fariseus. Escribas era o grupo que era responsável por escrever. Por isso, escribas. E fariseus, que era o grupo religioso da época, que falava da palavra, ensinava a palavra. Mas esses dois grupos vieram a Jesus não para ouvir ele falar, não para aprender. Mas vieram para acusar a Jesus. Vieram para procurar ocasião contra Jesus. Vieram para procurar contenda com Jesus. E eu aprendo com tudo que Jesus ensinou e o exemplo dele, que Jesus e Deus não é um Deus de contenda. Onde tem contenda, divisão, Deus não está ali. Jesus não está ali. Então, mantenha a contenda fora da sua vida. Toda vez que tiver rixa, contenda, ainda que seja certa da lei de Deus, da palavra de Deus, Deus não está nesse meio. Mantenha a contenda fora da sua vida, para você ter paz. E se você tem mistério e unção, mantenha fora do seu mistério. Porque a unção e a contenda não andam juntas. Ou bem você é de Deus, ou bem você contende. Entenda isso. Deus não é, falou, eu tenho razão. Começou a contender com a razão, Deus se retirou com a razão de tudo. Porque Deus não é um Deus de causa, nem de bagunça, muito menos de contenda. Ainda que seja acerca da palavra de Deus. Paulo instruiu que não devemos entrar em contenda nem pela Bíblia, nem pela palavra de Deus. Porque Deus não habita em caos, em trevas e nem em brigas. Então, saiba, eu vou brigar porque eu estou certa, é a palavra de Deus, é assim que tem que ser. Deus não está nisso. Isso é só uma arma de satanás, para você cair em contenda, em condenação. E isso já é aquilo que deve ser puro na sua vida. O quê? A sua consciência. Ficar com a consciência pesada, com má consciência. E isso vai gerar maus olhos, você vai ver tudo pelo lado ruim. E daqui a pouco entra a soberba, o seu coração ficar altivo. Porque você acha que tem razão ainda nessa bagunça. E o pior, começa a julgar o seu próximo. Começa a criticar e até acusar. E acusar todas as nossas almas. É satanás. Então, não tem parte com Deus. Tudo isso que eu falei, a má consciência, o coração altivo, os maus olhos, os julgamentos e as críticas, só pertence ao acusador das nossas almas. Não, meu senhor, não devemos ser religiosos, mas devemos ser praticantes da palavra e da verdade. E não nos colocar no meio de contendas ou divisões. E Jesus foi tentado a isso. E Jesus foi tentado a isso. Aqui estavam dois grupos. Os escribas e fariseus tentaram a Jesus bater do que o acusar. Para levantar a ocasião contra Jesus. E o que eles fizeram? Pegaram uma mulher apanhada em adultério. Uma mulher que estava adulterando no próprio ato. Porque isso é um pecado na época grave. E a lei manda que essa mulher seja morta pedrejada. Então, eles pegaram a própria lei. Está escrito, tá? Em Levítico 20, capítulo 10, está escrito isso. E pegaram e colocaram diante de Jesus. Para colocar diante dele uma pecadora. Para Jesus exercer a lei e matar alguém. E o que aconteceu? Jesus vendo toda aquela situação. E Jesus é aquele que sonda a nossa mente e o nosso coração. Ele sabia a intenção dos maus pensamentos e do coração perverso. E quando Jesus sabe do mau pensamento e do coração. Ele é sábio. Ele exerceu de sabedoria. E Jesus ali, primeira coisa. Ele ficou quieto. A primeira coisa. Jesus não respondeu. Porque ele não queria entrar em questões que não deveriam entrar. Mas existiram. Mas cutucaram. E Jesus pegou e se indiretou. Porque ele estava abaixado. Escrevendo com o dedo em terra. Ele levantou. Diante daquilo tudo. E ele. Só disse assim. Aquele que entre vocês não tem pecado. Que atire a primeira pedra. O que Jesus fez? O que Jesus fez? Enquanto aqueles escribas e fariseus vão olhar para a pecadora. Jesus disse. Vou traduzir. Olhar por vocês mesmos. Olhe para si. Se você não tem pecado. Atire a primeira pedra. Mas se você tem pecado. Cuida da sua vida. Cuida de tirar o pecado da sua vida. Porque acusa o outro. Se você mesmo está sujo. E Jesus reverteu. Porque muitas vezes nós colocamos o outro. Diante de Jesus. E Jesus não quer que você coloque o outro. Jesus quer que você se coloque diante dele. Você se coloque diante dele. Porque é o meu marido. Mas porque essa fulana. Porque é a minha vizinha. Porque é essa pessoa do meu trabalho. Jesus quer que você se apresente. A ele. Porque Jesus quer salvar e libertar você. Jesus quer salvar você de você mesmo. Jesus quer salvar você da má consciência. Jesus quer salvar você desse coração altivo. Jesus quer salvar você desses maus olhos. Jesus quer salvar você dessa língua venenosa. Acusando os outros. Jesus quer salvar você. Não é o outro. E Jesus dizendo isso. Aquele que não tem pecado. Que atire a primeira pedra. Cada um olhou para si. E diz a palavra. Deixa eu encontrar aqui. Porém ouvindo eles isto. Acusados pela consciência. Não foi acusado por Jesus. Porque Jesus. Ele não acusa ninguém. Mas antes ele justifica e perdoa. Mas acusado pela sua consciência. Por aquilo que está dentro de você. Por aquilo. Que você fez. E a pior coisa do mundo. É a nossa consciência gritar. É a nossa consciência gritar. Apesar de zenadútero. Mentirosa. Malicioso. Fofoqueiro. Contendeiro. A pior coisa é a nossa consciência dizer para nós. Não é ninguém falar errado. Irado. A pior coisa é colocar a nossa mente. E a nossa mente falar. Está errado. E assim a mente de todos aqueles que estavam com a pedra na mão. Acusado. A mente acusou. Então cada um acusado pela sua própria mente. Soltou a pedra e foi embora. Começar pelos mais velhos. Até os mais jovens. Abandonaram a pedra e foram embora. E de repente. Não tinha mais ninguém. Porque não tem um que não seja pecador. Um sequer. Se envolve na contenda. Quem está na contenda. É o pior. Não. Mas eu sou livre. Estar no meio. Fazendo o que com os sujos. Me diz. Com quem você anda. Porque não podem dois. Andarem de acordo. Juntos. Se não estiverem de acordo. Não pode dois andar juntos. Se não estiverem de acordo. Ninguém é obrigado. A ir pela cabeça do outro. Ninguém é amarrado. Para dizer. Eu fui amarrado. Eu quero uma empolga na minha cabeça. E me obrigaram. A acusar alguém. Então diante dessa situação. Jesus olhou para a mulher. E disse uma palavra maravilhosa. Mulher. Onde estão. Os seus acusadores. Ninguém te condenou. Cadê os seus acusadores. Ninguém te condenou. Quando você não tiver ninguém para te defender. Você tem Jesus Cristo. Para te defender. Isso quer dizer o que? Quando você cala. Porque eu não ouvi até esse momento. A voz da mulher adúltera. Eu ouvi a voz de Jesus. A voz de um libertador. Eu ouvi uma defesa alta. Porque quando você se cala. Ainda que esteja errado. Acusado. Ainda que esteja um pecador. Quando você se cala. Deus fala. Quando você se cala. E não se defende. Jesus levanta para te defender. Quando você. Mesmo sem razão nenhuma. Se diminui. O Senhor se levanta. Na sua vida. Isso é humildade. Isso é humildade. Aquela mulher tinha errado. Mas ela não se levantou. Para brigar. Ela não se levantou. Para se defender. E quando você não se defende. Deus é a sua defesa. Deus é a sua defesa. Porque Jesus veio. Não para matar. Mas para dar a vida. Jesus não veio. Para te condenar. Mas ele veio para salvar. Jesus não veio. Para pegar o seu pecado. E dizer isso mesmo. Agora você merece. A morte. O inferno. Mas Jesus veio para dizer. Pela graça sou e salvo. Eu paguei o preço por você. Vai. E não peques mais. Vá. E não peques mais. E. Quando. Jesus disse. Mulher. Onde estão aqueles teus acusadores. Ninguém te condenou. Ela disse. Ninguém. Senhor. E disse-lhe Jesus. Nem eu também te condeno. Nem eu te condeno. Vá. E muda de vida. Vá. E não peques mais. Vá. E não destrua mais famílias. Vá. E troca as suas vestes. Para de ser uma oferecida. Vá. E mude a sua maneira de falar com os homens. Vá. E mude o seu jeito de andar por aí. Vá. E troca as suas fotos nas redes sociais. Vá. E tenha novidade de vida. Porque o Senhor perdoa para você mudar de vida. O Senhor perdoa para você não se sujar mais com as portas. O Senhor te perdoa para você andar em novidade de vida. Em santificação. Porque sem santificação você não vai ver Deus. Você vai ver o diabo. Seja limpo. Por essa palavra. E aprenda que a palavra de Deus é para ser vivida. Para ser praticada. E você mude a sua maneira de viver. Porque essa mulher era uma dútera. Tudo isso que eu falei. Se fosse nesse tempo ela praticaria dessa forma. Né? Então o que ela deveria fazer? Ela foi limpa e perdoada. Ela tinha que permanecer limpa. Então ela tinha que mudar a maneira dela. De falar. De vestir. De conviver. As atitudes. Ela deveria se comportar como uma santa. Andando em santidade. Separada para Deus. Para adorar a Deus. E viver para Cristo. Cristo quando ele tem um encontro. Conosco. Para perdoar. Para justificar. Para darmos uma vida nova. É para andarmos e vivermos para ele. Em novidade de vida. Então essa ceia hoje. Perdoar estão os teus pecados. Para você que se arrepende. Vá. E muda as suas atitudes. Vá. Dê um ponto final no seu adultério. Dê um ponto final nisso que surge a sua vida. Dê um ponto final na mentira. Dê um ponto final na fofoca. Dê um ponto final naquilo que te condena na sua consciência. Não é as pessoas te apontando. É a sua consciência falando. Está errado. Então decida não errar mais o alvo. Decida a seguir a Jesus. Porque os teus pecados estão perdoados. Não se ponha mais debaixo do pecado. Da escravidão e da condenação. É hora de mudança de vida. Porque muitas vezes nós falamos assim para o Senhor Jesus. Eu só queria uma oportunidade para fazer tudo diferente. Eu queria uma oportunidade para fazer tudo novo. Essa oportunidade é tirada hoje. Faça diferente. Assim como você fala com o Senhor. Porque muitas vezes nós somos hipócritas. Pedimos a oportunidade. Recebemos a oportunidade. E na hora da tentação. Caímos na tentação. Entramos em tentação. E caímos por não respeitar e não amar a Jesus o suficiente. Porque quem ama e respeita, obedece. Obedece. Então veja se você ama a Jesus. Porque eu tenho convicção que essa mulher adulta amou a Jesus. Ela respeitou a Jesus. Porque se você amar e respeitar o Senhor Jesus. Você não vai ter dificuldade em obedecê-lo. É alguém importante para você. Quando é alguém importante para nós. Nós levamos em consideração a palavra ali. E se você ama Jesus. Leve em consideração essa palavra. Se ele é importante para você. Vá. E não pense mais. Amém? Amém. Se põe a de pé você que pode. Quem não pode, pode ficar sentadinho.